Olá pessoal, bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Então pessoal, hoje nós estamos aqui no Conselho Tutelar da cidade de Berlim para falar, claro, do caso Ana Sofia e das coisas que vêm acontecendo. Mas antes vamos começar aqui agradecendo a Deus por tudo em nossas vidas e depois eu quero agradecer a cada um de vocês, meu amigo e minha amiga. E já deixar aqui aquele abraço, um abraço todo especial para cada um de vocês. Hoje nós fomos recebidos pelo plantonista do dia, o Conselheiro Tutelar, Cláudio. Bom dia, Cláudio. Como está, meu amigo? Bom dia. Quero dar bom dia a todos os internautas aí do seu canal, Moedas e Curiosidades. Parabéns, dar os parabéns a esse grande canal que vem acompanhando essa família. Não só dessa família, como outras curiosidades da nossa região. Muito bem. Então pessoal, o Cláudio, o Conselheiro Tutelar, esse foi um dos plantonistas que estiveram na casa, na visita à mãe de Ana Sofia. Na primeira vez que eu estive aqui, quando eu falei a respeito das crianças menores que ainda existiam naquela casa e que os meninos já tinham ido alguma vez lá, mas que não estavam sabendo a respeito da escolaridade deles. Como foi, Cláudio, a visita de vocês, a primeira visita à casa de Ana Sofia? Depois da sua visita, do seu comentário que a gente vê aqui, a gente fez uma visita lá. Eu, o plantonista Cristiano Rosa, e ela disse que estava sem condição de pegar o histórico das filhas, das adolescentes em Bananeira e no Distrito de Roma. A gente fez esse acompanhamento, fomos até o Distrito de Roma, pegamos o histórico das crianças e do adolescente e fomos até a cidade de Bananeiras. E graças a Deus, ela já deu entrada aqui nos colégios de Belém, da cidade de Belém, e todos estão estudando. E sempre a gente está acompanhando semanalmente a família. Então, Cláudio, a gente até agradece, e estou passando sempre por aqui, porque, como eu sei que você, Cláudio, Cristiano Rosa, o Alisson, que é o presidente, Israel, Sam Lili, todo o corpo que compõe o Conselho Tutelar da Cidade de Belém, estão na ativa, em todos os casos, pertinentes a essa instituição aqui na cidade de Belém, e principalmente no caso da família da Ana Sofia, porque nós sabemos que lá existe ainda três menores, três pessoas menores, três menores, inclusive uma bebezinha de um ano e quatro anos, cinco meses. E o que vocês notaram ou falaram a respeito dessa bebezinha de um ano e cinco meses? O que a gente viu, a mãe ainda muita batida, né, pela perda ainda sonora da sua filha, nós contactamos até para ela colocar a menor na creche, mas só que, no momento, ela disse que não, que ainda era aquela que supria a dor de Ana Sofia, e que não ia colocar a menorzinha na creche ainda, de um ano e oito meses, né, a gente entendeu, por causa, pela fatalidade, ainda está há pouco tempo, oito meses, ou nove meses, do caso de Ana Sofia, e a gente entendemos que ali é uma fonte de força, para ela, para o pai, né, e até para as irmãs mesmo, os adolescentes. Eu já fiz essa pergunta, inclusive, ao nosso querido Alisson, que quero mandar um abraço para o presidente, mas eu gostaria de fazer, mais uma vez, já que a gente está mudando, né, de plantonista, que hoje o Alisson não está, e estamos com o Cláudio, que está representando muito bem, eu gostaria de saber, Cláudio, a sua opinião sobre a negligência infantil, digamos, sobre a negligência que a mãe teve sobre Ana Sofia, né, o que poderia ter sido feito para evitar o que aconteceu, isso é, se pudesse ter sido evitado? Eu acredito, no meu ponto de vista, pelo, o acusado, que ele já vinha planejando há quatro, seis meses, que nem a polícia mesmo, nós não somos peritos, mas a polícia contactou ali, que ele já estava, é, naquele celular, seis meses antes, há quatro meses antes, antes do acontecido, eu acredito que não seja até negligência do, da mãe, mas alerta para as outras que, agora, olha mais para a sua criança diferente, olha mais para o seu adolescente, olha mais as companhias, eu acredito que, de uma forma ou de outra, aquele acusado, ou até aquele assassino, se justamente fez isso, que até agora ninguém soube ainda que achou o corpo da menina, né, ela, quando conversando com a mãe, a gente fazendo algumas perguntas, eu, o Cristiano, ela ainda tem fé de ver a filha dela viva, eu vejo aquela, aquela firmeza, que ela ainda pode achar aquela criança viva, então eu acho assim, pelo que aconteceu naquele dia, poderia ter acontecido qualquer outro dia, eu acredito que não seja nem negligência da mãe, mas uma experiência faz demais, tanto de lá, como de todo o Brasil, que ficou sabendo dessa... Mas, e eu, me desculpe, eu desportar um pouco de você, mas... Certo, não, mas o pensamento é... É, assim, mas, e a questão que a criança andava de 11 horas da noite, 8 horas, que não tinha horários, que não almoçava na hora certa, tudo isso não se enquadra em falta de acompanhamento familiar, falta de cuidado, não seria uma porta aberta para chegar até o monstro, né? Até porque não aconteceu essa hora, né? Não aconteceu dentro de 11 horas da noite, não aconteceu direto. Aconteceu numa hora, justamente, uma hora de pico. Muita gente na rua, muita gente passando, câmeras ligadas, poderia ser à noite, poderia ser a qualquer momento. Eu acho, eu acredito, do jeito que ele já estava, contactando, olhando o celular, como fazia, como não fazia, acredito, se não tivesse acontecido naquele dia, ele tinha feito outro dia, com certeza. Por isso que é bom conversar, viu, pessoal? Essa observação que o conselheiro do Tela Cláudio fez, muito importante. Porque eu relatei os horários, né? Todos os horários, menos que a pequena havia desaparecido, que foi de 12 horas e 9 minutos, quando ela entrou na casa do monstro, né? Eu relatei 8, 9, 11, e o nosso amigo conselheiro do Tela Cláudio já foi deixando aí a sua opinião, que é muito importante. E, Cláudio, se você... Não, não é se você já fizer essa pergunta. Eu quero perguntar o seguinte, então, no caso, é compromisso do conselho do Tela, tanto o Cristiano Rosa, que já me disse, e ofre, como o seu condoar, continuar acompanhando essa família, até porque, por conta dos menores, né? Que lá existem. Vamos sim, com certeza, semanalmente, a gente passando na casa dela, semanalmente a gente até fez o encrameamento para o CREA, para o Crais, que a gente, em algumas perguntas a elas, ela falou que só teve o acompanhamento do CREA, Crais, que é juntamente com o conselho do Tela faz essa ponte, só no começo que ela chegou aqui. A gente já fez outro relato para lá, para o CREA, para o Crais, para também estar acompanhando, pelo menos, mês, mensal, né? Já que a gente está sempre passando lá, semanalmente, e vamos fazer esse trabalho, por certeza. Cláudio, e como pessoa, o que você acha dessa demora na elucidação do caso? Como pessoa, não estou mais como conselheiro, estou falando como pessoa, como nós. Como meu pensamento. É, como seu pensamento normal. O desaparecimento da criança. Essa demora? Essa demora é... contactando na morte do acusado, né? Eu acredito assim. No meu pensamento, eu acredito que foi ele mesmo que... que estava atrás desse... Eu também acredito. Desse assassinato, que nem o delegado falou, que por várias vezes, até perguntou, ele ouvia em prêmio de tudo, delegado. Eu acredito que por isso dessa demora, né? Por causa que ele mesmo assassinou o tipo, acabando o caso. É. Então, Cláudio, eu queria que você se despedisse dos nossos telespectadores. Eu quero dar um abraço aqui a todos os espectadores de Moedas e... Curiosidades. Moedas e Curiosidades. E parabenizar você por esse link do canal. Que já está com mais de 18 mil inscritos, né? Parabenizar aí. E... E semanalmente vai chegar mais conteúdo aí pra vocês. Então, eu quero agradecer, Cláudio. Obrigado. Obrigado pelo trabalho que você está fazendo. Você, como Cristiano, como Lácio, todos, né? Pelo trabalho que vocês estão fazendo. E acompanhar aquela família. Aquela família, até porque, como eu já disse, tem menores lá, né? E a gente só tem a agradecer. É verdade. Obrigado pelo trabalho. Obrigado. Forte abraço a cada um de vocês. E até uma próxima oportunidade.